Quando a gente quer muito uma pessoa, a gente se engana. A gente tenta encaixar aquele outro ser humano em posições que nunca foram dele. A gente clama ao universo para um sim, algo que já começou destinado para um não. A gente quer, a gente bate o pé, faz pirraça feito criança para conseguir. Mas um dia a gente percebe que o amor é uma via de mão dupla. Amor tem que ser fácil, tem que ser bom, tem que ser completo, tem que ser ajuda. O amor que luta é ego, o amor que rebaixa é dor. Então a gente aprende que o amor que não é amor não encaixa, não orna, não serve, é perda de tempo. Fique com alguém que não tenha conversa mole, que não te enrole, que não tenha meias palavras, que não dê desculpas, que não bote barreiras no que deveria ser fácil e simples. Fique com alguém que saiba o que quer e que queira agora. Fique com alguém que te assuma, que ande com orgulho ao seu lado, que te apresente aos pais, aos amigos, ao chefe, ao faxineiro do prédio, alguém que segure a tua mão andando na rua, que não tenha medo de olhar apaixonadamente na frente dos outros. Fique com alguém que não se importe com os outros. Fique com alguém que não deixe existir zonas nebulosas, que te dê mais certezas que perguntas, que apresente soluções antes mesmo dos questionamentos aparecerem. Fique com alguém que seja a solução dos problemas e não a causa. Fique com alguém que não tenha assuntos mal resolvidos, que saiba que para ser feliz tem que deixar o passado passar. Fique com alguém que só tenha interesse no futuro e que queira esse futuro com você, só com você. Fique com alguém que te passa a rir, alguém que te mostre que a vida pode ser leve, mesmo em momentos duros, complicados, difíceis. Que seja o seu refúgio em dias caóticos. Fique com alguém que quando te abraça, o resto do mundo não importa mais. Fique com alguém que te transporte, que te faça sentir que você vai explodir de tanto amor, que te faça sentir a pessoa mais especial do universo. Fique com alguém que te dê todo o sentido aos clichês apaixonados. Fique com alguém que faça planos, que veja um futuro ao seu lado, que te carregue para onde for, que planeje com você um casamento na praia, uma casa no campo e um labrador no quintal. Fique com alguém que apesar de saber que consegue viver sem você, escolhe viver com você. Fique com alguém que não se esconda, que não te esconda. Que cada palavra seja direta e clara. Que não dê brechas para o mal entendido. Que faça o que fala e fale o que faça. Fique com alguém que cujas palavras completam as suas ações. Que te ajude a transformar sonhos em realidade. Fique com alguém que acredita que você é capaz de tudo aquilo que você queira. Fique com alguém que você não precisa convencer de que você vale a pena. Que não tenha dúvidas. Fique com alguém que te olha da cabeça aos pés e saiba, sem hesitar, que é você. Só você. E só você. Fique com alguém que te faça olhar para trás e agradecer por não ter dado certo com ninguém antes. Fique com alguém que faça não existir mais ninguém depois. Fique com alguém que te ama para valer.